O que eu diria aí? Eu diria que o maior risco hoje do mercado de fundos imobiliários é a gestão. Por quê? Porque a gente colocou as fichas na gestão desde 2018 para cá. Mas o que é melhor? Ter um portfólio ótimo com gestor ruim ou ter um portfólio mais ou menos com gestor bom? Mas aí também a gente tem que saber, reconhecer, que o mercado de fundos imobiliários no Brasil é muito associado a juros. Então, como a gente está agora com juros altos, fecha-se a janela de captação, onde, em tese, seria o melhor momento para comprar. Pegando o gancho, agora vocês falam um pouco dos segmentos, eu costumo dizer que o maior risco é o modismo dos nossos fundos. O fundo imobiliário, quando ocorre todo mundo, na pandemia a gente viu isso muito, por exemplo, falamos de escritórios aqui, na pandemia a decretária é que os escritórios iam acabar. Não é que a gente não podia sair de casa, na pandemia a decretária é que os shoppings iam acabar, os shoppings estavam fechados, não é que iam acabar. Na pandemia falaram que logística era tudo bom, mas na minha opinião, logística sempre teve duas estradas de crescimento. Um econômico, que é inerente a todos os segmentos, e outro e-commerce, que é inerente ao logístico. Multifamily teve uma certa supervalorização, eu vi fundos voltando à logística, comprando ativos a 6 mil reais no metro quadrado, se não pararem em pé. Então eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho desses segmentos, como é que eles foram, e dessas preocupações. A minha preocupação é o modismo, aquele efeito manada, todo mundo comprar, todo mundo vender. Então todo mundo vendia o escritório na pandemia, se não precisava do dinheiro para pagar alguma conta ordinária do dia a dia, perdeu dinheiro. E quem comprou logística a 6 mil reais no metro quadrado, também perdeu dinheiro. Porque tinha lá uma alavancagem, alguma coisa assim. É, vamos lá, eu tenho uma visão, eu diria complementar a sua, mas talvez ela vai ter uma certa divergência. É bom ter divergência. Mas não de pensamento, acho que estrutural. O Arthur já entrevistou algumas vezes, inclusive vou estar presencialmente com ele, acho que dia 17, com o professor João da Rocha Lima. É a enciclopédia desse mercado. Ele meio que fala isso como sendo o custo da ansiedade, tanto da compra quanto da venda. Então, o que eu diria aí? Eu diria que o maior risco hoje do mercado de fundos imobiliários é a gestão. Por quê? Porque a gente colocou as fichas na gestão, desde 2018 para cá. Quando os fundos de gestão ativa começaram a ganhar atração, começaram realmente a fazer emissões mais vultosas. Me corrija de uma vez, eu estava falando errado essa palavra, vultosas. E os gestores passaram a ser realmente uma peça fundamental. Tanto que me fizeram uma pergunta que eu coloco aqui na mesa. O que é melhor? Ter um portfólio ótimo com gestor ruim ou ter um portfólio mais ou menos com gestor bom? Eu prefiro gestor bom. Eu também. E isso, não há necessidade de a gente citar exemplos aqui, mas é muito evidente de que alguns portfólios que não são tão bons assim, se você olhar isoladamente, você teria dentro desse fundo só esse ativo? Talvez não. E só esse? Talvez não. Mas quando você olha a fotografia inteira e o trabalho do gestor, ele consegue realmente gerar resultado. E outros fundos que você olha isoladamente são belíssimos ativos e o resultado talvez não está atendendo a contento. Então, na minha opinião, Mauro, acho que o maior risco é o gestor. E aí entra essa questão de saber entender o ciclo e não ter a ansiedade de fazer captações vultosas em momentos equivocados. Mas aí também a gente tem que saber reconhecer que o mercado de fundos imobiliários no Brasil é muito associado a juros. Então, como a gente está agora com juros altos, fecha-se a janela de captação, onde em tese seria o melhor momento para comprar. Então, nós temos também um problema estrutural nos fundos imobiliários que tem que saber fazer esse equilíbrio para que você não perca essa capacidade de fazer bons negócios. Por isso que eu defendo tanto fundos grandes, fundos robustos, fundos com musculatura, fundos com opcionalidades. Por quê? Porque isso vai fazer com que nesses momentos em que a janela de captação talvez esteja fechada, o fundo tenha caixa suficiente ou alguns ativos mais táticos que ele vai conseguir fazer algumas operações e tirar ali um pouquinho mais de caldo da laranja em momentos mais difíceis. Mas tudo isso também é um processo. Então, alguns fundos estão em momentos talvez diferentes. Alguns realmente ficaram na estação, né, Arthur? Acho que tem alguns fundos que ficaram na estação. Tem alguns fundos que embarcaram recentemente e estão nessa rota de crescimento. E outros talvez que já estejam numa NRC. Interessante o que você falou. E lembrando que a gente não é uma mesa de operações, né? Os gestores não são... São ativos ilíquidos, né? Exato. Mas o pessoal esquece que quando você anuncia a compra de um imóvel, anuncia uma oferta, muitas vezes eu fiquei mais de um ano negociando imóvel. Então, agora vamos comprar. Só que antes você não pode falar nada, porque você está em negociação, sigilo, né? Então você não pode falar nada. O investidor lá, às vezes o cara mais... Ele não sabe que ele está negociando. Aí você fala, pô, comprei esse imóvel agora. Compramos esse imóvel, então vamos investir, vamos fazer uma captação para isso. Mas esquece do trabalho anterior que teve para a gente até chegar a aflorar esse resultado. E às vezes também acontece que o ciclo muda, né? Há quatro, cinco meses atrás, a gente estava falando de uma SEDIC terminal, e depois a gente vai falar sobre ele, de nove, né? Agora estamos em 11,75. Mas Arthur, você ia falar alguma coisa que eu falei antes de você? Não, eu ia falar ainda um pouco do modismo. Eu percebo, o Barone com certeza também, o investidor, ele sempre acha que existe uma oitava maravilha do mundo. E ela vai mudando ao longo do tempo. Então no começo lá da indústria, a gente achava que era logística. Melhor coisa do mundo. Contrato atípico, coisa que a gente nunca tinha visto na vida. Com um imóvel assim, contrato atípico por dez anos, como se nunca fosse passar o tempo de contrato e tal. Esse é o melhor segmento de todos, é o mais seguro. Não existe o melhor segmento. E todos eles passam por seus ciclos. Se a gente estivesse falando de água, é a mesma coisa. Enquanto o cara está plantando milho lá e vê que o vizinho que plantou soja trocou de caminhonete, ele não trocou a dele. No ano seguinte, ele vai lá e planta soja. O estoque de soja no mundo vai lá pra lua, todo mundo que estava com soja perde dinheiro. E quem tinha plantado milho ganha dinheiro. É a mesma coisa em qualquer segmento de investimento. Então no imobiliário, o gestor tem que ter a clareza dos segmentos e como lidar com cada fase do ciclo. É um negócio interessante. Você é gestor, por exemplo, de um fundo de logística. Você sabe que vai ter a fase boa, vai ter a fase ruim. E como você disse, não é um fundo líquido. Você não vai vender todos os galpões na fase boa e ficar esperando pra recomprar na fase ruim. Então você tem que saber que está chegando um tempo ruim e ajustar o seu fundo pra isso sem ter muito margem de falar, vou vender todos os galpões e esperar a coisa melhorar. Não é assim, né? E o investidor, ele tem que saber que as fases vão ser boas e ruins em momentos diferentes pros segmentos diferentes e não tem o melhor. Se a gente pegar uma foto mais recente, deve ter muita gente que fala que a renda urbana é a melhor coisa do mundo. É a oitava maravilha do mundo. Lógico, não deu problema em nenhum ainda. Vai dar, porque é da natureza do mercado imobiliário. Você tomar um calote, você ter um imóvel vago. Um bloco de contratos vencendo na mesma época. Um bloco de contratos. Usou um inquilino que responde por 20% do seu portfólio. Aí ele vai lá e aparece uma recuperação judicial. Coisa do mercado, né? Então os modismos, eles vão acontecer da nossa natureza. E o investidor tem que tentar se esquivar, se blindar desse negócio diversificando, né? E aí voltamos à história do gestor. O gestor também tem que estar preparado pra saber lidar com isso. Então a partir do momento que o gestor consegue se blindar contra esses modismos, ele vai diversificando internamente o portfólio pra que ele fique efetivamente blindado. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos juros. Tem dois fatores importantes no mercado de fundo imobiliário. Primeiro, a gente fica aqui falando de imóvel, porque o imóvel é uma coisa gostosa do mercado imobiliário. Mas no mercado de fundos imobiliários, CRI é um fenômeno importante ainda no Brasil. 40% mais ou menos do nosso mercado são de fundos de papel. Esse segmento ele é menos sensível a juros. Com juros alto o fundo consegue emitir, com juros baixo o fundo consegue emitir. Já o de imóveis, é interessante que o fundo imobiliário ele é parte financeiro, parte imobiliário. Ele é algo no meio do caminho. E o mercado imobiliário, que você sabe muito bem, existiu e vai continuar existindo com qualquer juros. Com juros alto ou juros baixo tem negócio no mercado imobiliário. Aí de repente surgiu um veículo super interessante, moderno, transparente, excelente, que compra o imóvel. E aí de repente o juros sobe, a cota cai, aí você vira pro mercado imobiliário e fala Ah não, agora eu não posso mais fazer negócio porque o juro tá alto. O cara que é do mercado imobiliário, eu falo, que papo é esse mesmo? Faz 40 anos que eu faço negócio com imóvel, juros já foi 40%, eu comprei e vendi imóvel, juros já foi 2%, eu comprei e vendi imóvel. Então logicamente que ia aparecer alguma alternativa, ia aparecer o que é o fundo de tijolo mesmo, quando a cota tá muito baixa, o juros tá lá muito alto, ele chega pro dono de um grande imóvel, de um bloco de imóveis, faz o seguinte, você põe o imóvel dentro do fundo, eu te pago em cotas, há o valor do patrimônio. E ainda fala pro cara, eu vou te entregar a cota 100, sendo que ela tá 85 na bolsa. E o cara que é do mercado imobiliário, ele entende isso e fala pra mim tudo bem, eu vou trocar um imóvel por um portfólio? Ele vai trocar por liquidez. Por liquidez e tudo mais, diversificação, liquidez por mim, tudo bem. Então mesmo com juros altos, os fundos de tijolo estão conseguindo crescer, emitindo, mas não em troca de dinheiro e sim em troca de mais patrimônio. Vocês falaram uma coisa interessante, por ser investimento imobiliário, é sempre um investimento de longo prazo. Então você não pode olhar só a fotografia, você pode olhar o filme inteiro. E esse, Baroni, anos, a recomendação que eu entendo é como é que você vê os prazos pra investimentos, isso não é uma ação que você fica flipando, compra hoje, vende daqui a um mês. É, na verdade no fundo a renda fixa, ela se caracteriza como renda fixa porque o retorno é limitado, é acertado, ele tem uma taxa pré-acordada e ele tem um prazo de duração. Quando a gente tá falando de fundo imobiliário, nós estamos colocando isso na perpetuidade. Então em tese, a pessoa que compra uma cota de fundo imobiliário, ela deveria pensar como se ela estivesse comprando um imóvel pros herdeiros ali e aquele imóvel vai perpetuar na família, a não ser, salvo se que aconteça alguma coisa que efetivamente possa gerar troca. Mas a questão, assim, que a gente precisa trazer um pouco pro comportamento humano, a gente precisa entender um pouquinho mais, né? Eu tenho falado cada vez mais que investir bem é um estado de espírito, né? Sim. E eu acho que muitas das pessoas que chegam no mercado, e se a gente coloca esse raio-x aí de 2020, final de 2021, começo de 2022 pra cá, nós estamos falando de quase um milhão e meio de investidores novos, eles estão experimentando um momento que é desafiador pra ele mesmo se convencer, né? Então, por mais que a gente coloque essa lógica do longo prazo, as pessoas invariavelmente fazem a conta do curto prazo. Um exemplo, uma história bem recente aqui. Chegou um caso lá pra mim, em que uma pessoa falou assim, olha, ele tava se queixando aqui de uma queda da cotação de um fundo de recebível que caiu, sei lá, 12 a 15%, não me lembro o número exato, mas realmente um fundo de recebível que caiu 12, 15% não é pouco, não é desprezível, né? Aí ele falou assim, olha, ele tem esse fundo aqui e tal, ele tá se queixando dessa queda aqui de 12, 15% e ele pagou tanto na cota. Quando eu olhei o valor da cota que ele pagou, ele fez uma compra grande ali naquele momento. Eu falei assim, mas esse valor aqui, se ele não comprou na máxima, ele comprou perto da máxima. E eu realmente fui pesquisar, ele não tinha comprado na máxima, mas ele comprou num valor elevado em 2021, foi quando deu aquela queda da pandemia, que o mercado de fundos imobiliários depois se recupera, aí tem, começa a questão de vacinação, aquela coisa, todo o mercado de fundos imobiliários dá uma recuperada boa. E ele comprou naquele momento um lote grande desse fundo. E quando realmente eu compara com a cota de hoje, ele tá com essa depreciação de 15% e ele tava querendo entender isso aí. Mas quando a gente adicionou o rendimento que ele recebeu de 2021, sei lá quando foi exatamente que ele comprou, mas 22, 23, 24, 3 anos e pouquinho, tava dando um retorno de 50%. Isso é fundamental. Isso é fundamental, mas isso não é habitual pra grande maioria das pessoas. E é perfeitamente claro da gente entender. Porque quando você aplica lá numa LCI, num CBB... Tá tudo junto. Tá tudo junto. Então ele não tá vendo que o principal dele tá gerando um juro sobre juro, que tá tendo ali o juro composto sendo aplicado naturalmente pra ele. Não aparece ali separadinho pra ele. Não sai o dividendo todo mês, né? Não sai o dividendo, ele não tem saída, né? Então ele aplica aqui e resgata lá. Mesmo que ele resgate pelo caminho, e se ele resgata parcialmente, é aí que ele se perde mesmo nessa conta e fica tudo do mesmo jeito. No caso do fundo imobiliário, se eu virasse pro investidor e falasse assim, olha, todos os seus rendimentos vão ser reaplicados em novas cotas e você só vai olhar isso no dia que realmente você for precisar de algum dinheiro. Seria diferente, mas não é assim que acontece na prática. Então a gente também tem que entender que o processo educacional, e não é à toa que estão aqui dois professores, o processo educacional é um desafio. E pra quem gosta de desafio, a gente precisa ter a serenidade de enfrentar esse processo de educação, porque ele surte efeito. A gente tem exemplos, às vezes ruins, de pessoas que realmente estão muito insatisfeitas, mas nós temos dezenas de excelentes exemplos. Eu fiz uma live há uma semana e pouco atrás que eu entrevistei sete pessoas que vivem de rendimentos. Que legal. Foi muito legal. A live tá com sucesso, assim, foi não sei quantas mil horas de visualização lá, as pessoas, assim, somando todo mundo que viu, vezes o tempo da live, né? Várias horas de visualização. E eu vou fazer uma segunda versão agora, dia sete, com três mulheres, porque eles foram sete homens e eles falassem, poxa, mas não tem nenhuma mulher. Eu falei, olha, foi quem me mandou o e-mail. Aí as mulheres se mexeram e nós vamos fazer. Porque nós temos excelentes histórias também. Mas eu acho que, no final das contas, as pessoas precisam desse incentivo educacional. Porque cá entre nós, Mauro e Arthur, nós temos um déficit de educação financeira no Brasil desde Pedro Alves Cabral, né? Porque, assim, a gente não teve isso, né? A gente não recebeu isso na escola. Os nossos professores, tenho certeza que seus colegas de profissão, às vezes te perguntam, e aí, Arthur, tô querendo aprender? Então, veja, a essa altura do campeonato, as pessoas não têm esse conhecimento. E a gente tá tendo essa oportunidade de explicar. Então, quando eu vejo essas comparações, eu entendo hoje com naturalidade. Mas, por outro lado, também abre-se a possibilidade de você explicar a diferença, que é inadequada, porém esperada. Se você falar assim, eu estou comparando esse fundo com o CDI, é uma comparação inadequada? É, mas ela é esperada. E ao ser esperada, a gente também tem que fazer isso pra nos comunicarmos e explicar a diferença de um produto perpétuo para um produto de prazo, né? E só pra concluir, os fundos imobiliários de prazo determinado é uma área de fundos imobiliários que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque, em geral, esses fundos são fundos de TIR, né? De taxa interna de retorno, que você tem um começo e um fim equivalente ao que seria uma renda fixa do ponto de vista de vencimento. Mas, por outro lado, ele vai ter uma variação muito grande de resultados, que é completamente diferente da renda fixa, e ele vai ter um mercado secundário que pode fazer com que um investidor faça compras ou vendas inadequadas. Então, eu acho que é um produto que tem que estar mais destinado a investidores mais qualificados ou profissionais. Eu acho que, por um investidor médio brasileiro, é melhor realmente ficar no fundo imobiliário de renda tradicional que a gente está, embora essa comparação com o CDI, ela vai ser quase que recorrente. Por exemplo, eu comecei agora, Arthur, a trazer para as pessoas a comparação com o IMAB, porque também criou-se uma lenda que o fundo imobiliário não protege contra a inflação, que não tem. Então, vamos mostrar também que o fundo imobiliário, claro, aí eu estou falando de uma seleção de ativos, né? Ele também tem uma proteção real, é um ativo real, né? Então, colocou-se algumas premissas de que tem que ter a linearidade de um CDI, a proteção real do IPCA. Então, assim, eles pegaram o fundo imobiliário e quiseram colocar e atribuir ao fundo imobiliário tudo de perfeito que existe as opções de investimentos. Entendeu? Mas isso é difícil. É difícil, pode até acontecer, mas não vai acontecer junto, né? Ele vai proteger contra a inflação? Vai. Mas ele não vai proteger contra a inflação junto também do juro subir, sabe? Então, você tem que ter um pouco desse jogo de cintura de entender que no tempo as coisas tendem a se ajustar, mas não é tão reloginho quanto que é, como é uma renda fixa. O pessoal, literalmente, uma aula, né? Vou tentar complementar de forma breve. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte, se você investir em fundo imobiliário, você deveria estar buscando renda. Renda. Aquele dinheiro que vai entrar todo mês na sua cota. Esquece o preço da cota depois que você comprar. olha pro preço da cota antes de comprar. Porque, na minha opinião, o pior erro que alguém pode fazer é pagar caro. Seja num galpão a seis mil reais um metro quadrado, como o Mauro falou, seja no preço da cota de um fundo imobiliário, seja num carro. Eu sempre dou exemplo do Corolla. No Brasil, Corolla é um bom carro, todo mundo gosta de Corolla. Eu tenho um Corolla pra vender pra você por trezentos mil reais. Quer comprar? Eu nem tenho Corolla, mas eu compro um pra te entregar por trezentos mil. O carro vai continuar sendo bom, só que duzentos e pouco, cento e cinquenta mil, você vai perder. Porque ele não vale trezentos mil. Então, você compra um ativo bom, mas faz um negócio péssimo quando você paga caro. Então, a mesma coisa você vai fazer com fundo imobiliário. Você vai tomar cuidado pra não pagar caro nos momentos de euforia. Depois que você comprou, esquece o preço. Porque o seu retorno vai vir no longo prazo, oitenta por cento do retorno vai vir da renda, que é o dinheiro que pinga todo mês na sua conta. E esse dinheiro tem uma característica sensacional, que ele não é efêmero, que ele não é estou ganhando, estou perdendo. É entrou na minha conta e acumulou esse retorno todo santo mês. Porque eu posso ter comprado um fundo a cem reais que está hoje cento e cinquenta. Daqui dois meses ele está cento e vinte. Então, a variação de preço da cota ele está, ele não é. Agora, o que eu recebi de rendimento é, é verdade, aconteceu e não sai do meu bolso de novo. Então, essa é a questão importante. Renda. Agora, é inevitável fazer a comparação voltando pro Corolla. Porque, assim, vou pegar o seu exemplo do Corolla e vou desdobrar ele aqui. O Corolla é um carro de... Vamos falar em grandes números. custa cento e cinquenta mil, você está falando pra mim que tem um pra trezentos, então não vale a pena um produto excelente, mas está muito caro. O negócio fica ruim. Aí o negócio fica ruim. Mas aí acontece desse mesmo Corolla agora estar sem e as pessoas começarem a colocar defeito no Corolla pra justificar porque ele está sem. E aí, você estava achando que a trezentos poderia ter um ângulo pra você comprar e agora a sem já não vale. Então, o problema... Eu sofro isso em alguns fundos. Então, por isso que eu estou dizendo que eu acho que o investidor pra investir bem é um estado de espírito e a gente tem que entender essa dor do investidor e saber conduzi-lo pra chegar a esse raciocínio que não é tão simples. Porque não é tão... Porque se fosse só no campo racional, Arthur e Mauro e todos que nos ouvem aqui, estava fácil. Você abre uma planilha lá, vai lá e mostra alguma coisa e pronto. Mas não. Então, assim, a gente percebe que agora com essas quedas, a gente estando próximo dos investidores, tentando explicar... Tem vários efeitos colaterais positivos. O primeiro efeito colateral é falar assim, olha, estou próximo de você também, que estamos no mesmo jogo embarcados no mesmo escopo de investimentos de fundos imobiliários. Segundo, você começa a traduzir um pouco desses economês, esse monte de expressões em inglês que começam a aparecer por aí pra dificultar. Terceiro, você começa a mostrar também que, olha, se você estudar o passado, ver como é que as coisas aconteceram, como é que elas estão evoluindo, olha, aqui na frente as coisas vão se ajustar. Quarto efeito positivo, você consegue separar o joio do trigo, porque afinal de contas nós temos, eu até falei isso recentemente, nós temos quase 500 fundos listados. A partir do momento que eu fico mais próximo de 15, de 20, ou de 25, ou de 30, ou de 40, você está naturalmente fazendo uma seleção de acordo com os seus próprios critérios. Então, tudo isso, em tese, deve ser uma força para que os investidores entendam que é diferente de você comprar um CDB de um banco, em que ali a taxa está dentro do fundo garantidor de crédito e vamos lá, é isso. Tem muitas outras coisas, é um produto estruturado, né? E esse desdobramento, ele passa por aspectos racionais, mas passa também por aspectos emocionais. Afinal de contas, quem compra um Corolla, ou seja lá qual for o carro, não é simplesmente pela racionalidade da compra, existe também um fator emocional, entendeu? Ele acha que é bonito, ele acha que ele vai ter mais status, tem uma série de outras coisas. Eu adorei essa analogia com Corolla, eu tenho com os fundos que são Corolla, que vale 150, e tem gente que não está comprando a 100, eu entendi isso, mas eu vou plagiar isso. Mas eles falavam que o fundo era bom quando estava caro, agora que caro, o fundo ficou ruim. E é o mesmo fundo. E é o mesmo fundo. Mas é a percepção, porque você começa, como você falou no começo, que isso é a preocupação do efeito manada, tudo. Eu acho que, de novo, a gente tem que saber estudar as coisas, mas também a gente tem que saber entender e aceitar. E dentro de todo esse processo, a gente conseguir conduzir aquelas pessoas que vão naturalmente saber entender essa diferença, saber ponderar essa diferença para elas tomarem as melhores decisões. é uma utopia na falta de encontrar uma palavra melhor achar que nós vamos fazer com que esses 3 milhões de brasileiros invistam regularmente, tranquilamente, conscientemente em fundos imobiliários. Não é. Arthur, você está dando aula para 50 alunos. É uma utopia você acreditar que os 50 se formarão exemplarmente e serão 50 excelentes profissionais. Isso não vai acontecer e nunca aconteceu nas melhores universidades do planeta com os melhores professores do planeta. Então, invariavelmente, você tem que trabalhar para que dentro dessa sua amostragem de 50 alunos, você consiga entregar os melhores profissionais possíveis dentro daqueles que realmente estão interessados interessados em se tornados. Então, aquele que entrou meio para ver como é que era, eu acho que em fundo imobiliário eu não canso de repetir essa frase. Muita gente começa a investir pelo motivo errado e muita gente sai pelo motivo errado. E está tudo certo. Isso vai acontecer. Isso vai continuar acontecendo. Nós temos 1% da população que investe em fundo imobiliário, no dia que for 10%, a gente vai estar tendo isso ainda com mais recorrência. E é normal. Entende? Então, acho que é perfeitamente normal. E é normal.